A gente sabe que não pode dançar ainda nem Será que é amor? Não pode ser amor Eu gosto muito, só indico, não é veneno Em cada turma do tempo eu vou dançar de cor Será que é amor? Não pode ser amor Se eu não vou te desobensurar Será que é amor? Não pode ser amor Eu gosto muito, só indico, não é veneno Não pode ser amor Eu tenho medo de me separar O amor de medo de perder você Será que é pedido pra não pressionar Deixa a bola de vencer Eu gosto muito, só indico, não é veneno Será que é amor? Não pode ser amor Eu gosto muito, só indico, não é veneno Será que é amor? Não pode ser amor Solta a batalha Solta a batalha Solta a batalha Deixa o meu pé Seu mulher é Eu não posso falar Só que eu consigo Eu tenho um pouco de dor Eu não posso dormir aqui Mas mulher Ainda tenho alguém pra você dar Mas eu sei que quanto mulher E de novo não sei te negar Coração, não é teu nome, Senhor A gente sabe que toda dor tem defesa A gente sabe que não pode, não saiu do bem Será que é amor? Não pode ser amor Eu não sou ele que é porque eu me pergunto E cada curva do teu corpo não aceitou Será que é amor? Não pode ser amor Eu não vou te só mencionar Eu não vou te só mencionar Eu não vou ela só que sem você Tenho contigo pra gente se amar No mundo com ela, por que tem que ser Já tem o meu de separar Um monte de medo de perder você Eu não vou te pedir pra mencionar Deixa eu rolar o que tem que ser Você 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 Você